E aí outra que era um canto, e depois ele foi, era um homem, e chegou a Andaiela, foi, calhou-lhe de passar ali, andava com um gado, não sei com que andava, estava com o gado, naquela altura andava-se com o gado, ou com o rebanho, porque havia isso, essas coisas todas, e que essa dizia que andava, e depois disse-lhe que a desencantasse, que fosse lá três vezes, nove vezes, que fosse nove vezes, que para desencantar, que depois que lhe deixava tudo o que tinha, e ele, foi algumas, mas não foi todas, e depois ele, um canto, agarrou uma faixa, enrolhou-a num carvalho, e se tocasse nela, se acabou, morria, mas ele não tocou nela, mas o carvalho secou. claro, ele não conseguiu desencantá-lo, e ele depois, com a vingança, agarrou, ficou, pôs a baixa, enrolhou a faixa, uma faixa vermelha, ou um carvalho, para lhe fazer ver, se há a garraça que se cava, mas ele não agarrou todo o medo, e não apanhou a faixa, e disse assim, não, este premio, é num apanhou, mas foi mau, aquele foi mau, aquele encanto era mau, mas pronto, ele fez mal, porque ele desviou-se, e não agarrou, com a faixa, a faixa não era atirou, escou o carvalho, e ele se atirasse, escou o carvalho, mas não, aquele foi mau, que ele fez-lhe ver, que se tocasse na faixa, crescou, mas ele não tocou, todo o medo, ele não tocou, e depois pronto, acabou aquilo assim.